João, vamos brincar? João, eu só tô com três pecinhas agora, e você? Essa daqui é minha última! João, nosso caracol ficou muito maneiro! Eu que vou derrubar! Não mesmo! Vai sendo pedra e papel e tesoura! Quem ganhar, que derruba! Pedra e papel e tesoura! Ah, ganhei! Eu perdi! Oh, não! Não! Crianças, foram vocês que deixaram todos esses brinquedos espalhados no chão? Uh-oh! Não, mãe, não foi a gente não! A gente só tá aqui brincando de dominó! Tudo bem! Então vem aqui catar esses brinquedos! E galerinha, eu queria avisar que esse vídeo é patrocinado pelo meu Talkington, amigos! Vai lá! Eu quero ver tudo catadinho, hein? JP, você ouviu esse barulho? Eu acho que vem lá de cima! Eu também ouvi! Acho melhor a gente ir lá em cima ver o que é! Shhh! Vem, vem comigo! Shhh! 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 O guarda-maria! Não! Não tem nada aqui! Tô bem óbvio! Deve ter sido o vento! Tô bem óbvio! 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 Obrigada! Tchau! Ó! Já chegou! Que rápido! Crianças! Chegou a pizza! Mas antes Todo mundo puder lavar a mão Tá bom Vamos lá Quem comeu a nossa pizza? João Não, não fui eu Não mesmo Você não aguentaria comer tanta pizza João, Talking Tom e seus amigos estão precisando de ajuda É verdade Maria, vamos ajudar eles Vamos Vamos, vamos Eu vou também Agora eu vou cuidar de vocês Gente, olha que legal Os personagens mais famosos do meu Talking Tom Amigos Estão juntos pela primeira vez no jogo incrível que você pode baixar gratuitamente no seu celular Ou no tablet Olha que massa É assim ó Vamos jogar o joguinho de caminhar? Tudo que a gente fala ele repete Então deixa seu like Deixa seu like E se inscreva no canal Se inscreva no canal E pessoal, agora eu e meu pai estamos aqui com o Talking Tom E olha pra ele tá com fome Vamos dar comida pra ele É, vamos lá Vamos dar um sorvete, sorvete é muito bom Qual é a comida que você mais gosta de um desses? Eu gosto de hambúrguer Então dá um hambúrguer pra ele Eu também gosto, vamos ver Eu gosto de batata frita Ele tá mais com fome Eu acho que ele já tá sem fome já Então tá E o Hank também tá dodô E vamos cuidar dele Olha gente, tá saindo melequinha do nariz dele É, ele tá resfriado Olha, esse aqui é muito engraçado Você viu? Ele foi aspirado É Aqui pro merquê É Ficou feliz Agora eu vou colocar o Talking Tom pra jogar videogame O que que tem aqui? Vamos ver Eu gosto do jogo de skate Você sabe jogar jogo? Não sei Vai pegando Ela pega os skates E as moedinhas Isso Quanto mais moedinha melhor Passa na rampa Ai João João Olha mamãe A Angela está brincando na areia Então vamos jogar o jogo da areia Vamos Jogar A gente tem que pegar os bichinhos E trazer até aqui E eles não podem se encostar Tipo assim Uma linha Não pode encostar na areia Fim de jogo E a gente ganhou 60 tokens Melhor que eu também Vamos jogar aqui Vamos jogar Uh Gol Uh Dois gols Vai Quanto mais gols a gente faz mais passe a gente ganha Mais touca a gente ganha pra poder passear Nossa Eu sou muito ruim Deixa eu tentar O tom é bom no golca Não deixa nada Não deixa passar nada Verdade Caraca Caraca É crack O que é o padrinho de evolução Evolui em esportes Acho que isso aqui é tipo atividades de plantação Eu já fiz pela queca Ai achei A gente tinha que encontrar o planeta que está aqui embaixo E eu achei rapidinho Parece um biscoito Parece aquele biscoito casadinho que vem com o ebeda dentro Ai Nossa mãe O que você falou Agora eu estou morrendo de fã Vamos clicar aqui E achar luz Vamos achar Que que é isso Agora a gente tem que achar esse Aqui achei Aqui Fá assim Fá assim Aqui Achei Nossa A gente está pro hein Eita Pera aí Pera aí Pera aí Vou pra cá Pra cá Aqui Achei Não Ih de novo biscoito Aqui tem biscoito Eu vi Aqui pra lá Aqui Hum biscoito delícia Esse aí é verde Esse aí é ozinho Aqui Agora vamos terminar aqui Olha descobriu bastante planeta Parabéns É Ela está com fome agora Todo mundo está com fome Vamos colocar todo mundo pra dormir Ai já acordou Ih é verdade Olha só Vamos botar ela pra conversar então É a beca quer conversar com a Angela Quando a gente estava jogando Estava todo mundo dormindo né É Nossa ela fala uma coisa de tudo Ó vou ver O Tom ó Ele tem Ele está Ele está com vontade de andar de skate Vamos jogar o joguinho do skate Eu acho Não deixa aqui Ah Você vai estar comendo Gente Ela pegou a bala e fez isso aqui ó Vamos colocar as palmas Só Porque elas estão Porque elas estão Há muito tempo comendo Sem comer né Quer dizer sem comer Elas estão brigando Estão conversando em japonês É japonês não É japonês não O que então É a linda do É a linda do É Tom que tal ao miguei Lá É Tom miguei Tom miguei Tom miguei Calma Eu acho que elas estão brigando Eu acho que elas estão brigando Porque elas estão fazendo assim ó ih Ah vai evoluir então vamos aproveitar que elas estão começando e finalizar o vídeo mas então galera esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado se gostou, deixa o like se inscreve no canal e beijinho do coração tchau tchau até os próximos vídeos ê ê ê ê ê ê ê